A Palavra de Deus para hoje No trecho do Evangelho de hoje, tirado de Marcos, o apóstolo João se aproxima de Jesus e lhe diz Mestre, vimos alguém expulsar espíritos do mal em teu nome Mas nós o proibimos porque ele não nos segue Jesus então responde Não o proibais, pois ninguém faz milagres em meu nome para depois falar mal de mim E acrescenta, quem não é contra nós é a nosso favor O que Jesus quis ensinar com a resposta dada ao apóstolo João? Ele tem claro que a sua proposta do reino de Deus é aberta e não fechada O reino de Deus irrumpido nele é reino da verdade, da justiça, da paz, da liberdade, do amor Quem acolhe estes valores do reino de Deus já está próximo dele O cristianismo não é uma proposta para apenas alguns eleitos É uma proposta aberta a todos Jesus tornou-se o caminho, a verdade e a vida para todos Todos podem e devem encontrar nele o caminho certo, a verdade segura e a vida plena Que todos nós saibamos caminhar juntos para a construção do reino de Deus em nosso meio Onde se caminha em conjunto, Deus age Onde se caminha em separado, Deus não age Importa caminhar juntos, pois isso é divino Com a bênção do Deus misericordioso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém Amém Amém.